O que é a Rádio Patrulha? Vai embora. Não quero pegar pulgas do seu animal. Cachorro pulguento. E ainda é escandaloso. Vamos, fora daqui, os dois. Vamos. Isso eu não aceito não, velhinho. De mim pode falar o que quiser, mas com o Tomás ninguém se mete. Sai daí! É, fui eu. E daí? Sai logo. Pode sair. E agora? Matei ele. O que você quer que eu diga? Eu ouvi quando meu pai contou pra minha mãe que os seus pais iam se divorciar. Eu não acredito. Aposto que é outra mentira sua. O que você fala não importa e eu sei que o meu pai me ama. E a sua mãe também? Tem certeza? Tá bom. Perfeito. Se você está dizendo isso... Sai daqui, sua cobrinha. Bibi, volte pro seu lugar. Olha, Gabriela, não. Ela tem inveja de você. Ih, agora ele não se mexe. Tomás, o que vamos fazer? Agora ele não vai gostar da gente. E o pior, vai nos mandar pra cadeia. E o pior, vai nos mandar pra cadeia. Aporão é, quem vai gostar? Eu não vou... E aância, quem vai gostar da gente. E a minha mãe também o pior, vai nos mandar pra cadeia. E a próxima amiga eu vou dar para você. E aí, Matti, vai me fazer uma coisa então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que? O que está fazendo aqui? Garoto, eu perguntei o que está fazendo aqui. Eu só vim para ajudar. Olha, alguém, não sei quem foi, atirou uma pedra pela janela e bateu no senhor com força. Ah, que pedra. Tira essa porcaria daqui, garoto. É porque a pedra voou e... Eu não levei nenhuma pedrada. Que pedrada. Não? Ah, que bom. Olha, pode ir embora agora. Vai, fora. Fora daqui. Eu vim para ajudar e me manda embora, velhinho mal agradecido. Vai, fora. Mesmo assim, eu vou deixar o meu cobertor para não sentir frio. Ah, o seu cobertor. Isso não é muito pouco. Eu fiquei preocupada. O via das dúvidas, coloca mais. É. Eu acho que a sua amiga Helena tem razão. A Bibi não sabe de nada. Ela só quer botar minhocas na sua cabeça. E não é de agora, hein? Essa menina sempre foi uma invejosa. Sei disso. Mas mesmo assim, os meus pais... Por falar em seu pai, não vai acreditar quem veio almoçar. Meu pai? Aham. Parece que eu vou entregar a comida para o Danilo sozinha. Mas tem que levar algum doce. Você tem toda a razão. Mas o cachorro come doces? Põe aí. Pode ser que coma. Ah, isso é. Diz que depois vou conhecê-lo e que também quero ajudá-lo. Oi, papai. Que bom que você chegou. Oi, minha princesa. Que bom que veio almoçar. Faz muito tempo que não almoça aqui. Bom, mas o que importa é que eu vi, não é? É. Que bom. Preciso perguntar uma coisa. É só falar? Você e a mamãe vão se separar? De onde você chegou isso? Foi a Bibi quem me disse. E disse que você não gosta mais de mim, é verdade? Me diz você, é verdade? Claro que não. A Bibi não sabe o que está falando. Mas que bobagem é essa? Ela disse que você contou para o pai dela. Você sempre vai ser minha princesa. Nunca deixaria de te amar. Mas e a minha mãe? Você faz cada pergunta, Alex. Já disse para não acreditar no que a Bibi diz. Ah, eu estou morrendo de fome. Por favor, responde. Também gosta da minha mãe? O senhor quer que eu serva? A patroa se sente mal e avisou que não vai descer para almoçar. Tá bom, sendo assim, sirva, por favor, Inês. Claro que eu gosto da sua mãe. E eu gosto muito. Ultimamente andamos discutindo um pouco, mas... Isso não quer dizer que eu não goste dela. E por que brigam tanto? Por tantas bobagens. Você pode tentar não brigar mais com ela? Eu prometo que vou fazer o maior esforço. Obrigada, pai.